Bom, eu tô tentando configurar o articulado aqui na Unity Tá difícil, tô quebrando a cabeça e não consegui Então vou fazer esse vídeo meio que pedindo de ajuda ao mesmo tempo com alguma dica aí, quem sabe Tá funcionando bem de forma rudimentar aqui A parte de trás tá arrastando aí toca esse som Mas, tipo, deu muito trabalho e não senti muita coisa lógica, não tentei ver alguns tutoriais Não achei nenhum tutorial 100% pra caminhões, né Tipo, trailer de caminhão mesmo Não achei nada, nem inglês, nem russo, nem chinês Tem assim, várias dicas na internet, mas nenhuma completa Não dá pra entender como configurar uma carreta, por exemplo Ou um bitrem, um biarticulado Tem alguns vídeos aí que o pessoal conseguiu, mas não achei nenhum tutorial Enfim, eu coloquei aqui, na parte de trás, eu coloquei esse... Esse rim de joint Aqui a gente escolhe a parte da frente Então eu peguei a parte da frente e arrastei pra cá O âncora aqui seria 1 no Y Na verdade não, desculpa O axis seria 1 no Y só e 0 no X e no Z Porque ele vai rotacionar, né, a partir do meio aqui de acordo com o Y Tipo, no sentido do mouse aqui, ó Aqui o âncor é a posição dele, a posição normalmente onde ele giraria, né Então tipo o meio da sanfona aqui embaixo, mais ou menos Quando a gente coloca a posição aqui, aparece uma setinha laranja aqui, não vai dar pra ver direito Então ela tá aqui, ó Nessa pontinha laranja aqui seria o ponto de encontro dele, onde vai juntar as duas partes Isso é configurado sempre na parte de trás, não no vagão da frente Então aqui nessa parte aqui Eu fui acertando os números aqui, mais ou menos de acordo com cada modelo, naturalmente Normalmente 0 no X que vai ficar no meio Aqui a altura, 1 2 vai lá pra cima 1.1 ele subiu um pouquinho Enfim, a altura E aqui no Y Eu deixei mais ou menos no meio da sanfona Eu achei 7.1 o valor pra mim Se eu colocar 7 ele vai um pouquinho pra trás 6 vai mais pra trás, etc, né Isso com relação ao modelo 7.1 pra mim foi o valor ideal E aqui deixa marcado esse Auto Configure Connected aqui Que ele altera esses valores aqui automaticamente Que eu acho que são as partes da junção da parte da frente A gente pode desmarcar e personalizar aqui Por exemplo, menos 5 Vai aparecer agora duas setinhas Uma correspondente à parte da frente Essa daqui Pra não ficar acertando a posição dela Tipo, menos 5.1 Menos 5.2, etc Só marcar esse Auto Configure aqui Mexer nesse 7.1 aqui de novo Aí ele acerta aquela pecinha pra mim Só que tem uma coisa muito louca Que quando eu do Play o negócio não funciona bem Uma coisa que eu percebi também A massa da parte da frente O Head the Body da parte da frente Eu deixei esse valor aqui que tava Tem que ser maior do que o da parte de trás Senão ele não conseguiu puxar Eu achei isso estranho, né Então de trás aqui eu deixei o drag E o angular drag também Senão ele não arrastava legal Mas não tá certo Não tá nada realista isso aqui Eu reduzi bastante a massa Perto da massa do da frente O da frente tá 13.500 O de trás aqui eu deixei em 250 E o drag e o angular drag em 100 O script de controle aparentemente é meio indiferente Nesse daqui eu tô usando o do Head É um script pago que tem lá na Asset Store Eu tô fazendo testes tanto com o controle Na parte de trás Como só na parte da frente Então tá tudo configurado Os view colliders na posição As rodas certinhas Eu posso desativar o de um deles Mas no caso eu deixei o de trás Pro som ficar lá atrás Então no caso específico Desse veículo de controle Aqui Na parte de trás Eu deixei drive Para as duas rodas aqui na frente Como esse daqui é uma trocada E desmarquei o steer, né Que seria o A roda que gira A roda que gira Eu deixei só na frente A roda que gira pros lados No caso Conforme você estarse o volante Só que não tá funcionando Tipo, tá muito louco isso aqui É... E eu já me bati com isso daqui Com outros scripts de controle de carro também Não sei porquê Vamos colocar aqui pra rodar Aqui eu tô com a parte de trás selecionada Isso é foda É desgastante, ó Agora são 19h20 Eu tô hoje desde as 6h da manhã Mexendo nisso Procurando vídeos tutoriais Um monte de coisa Não consegui resultado satisfatório nenhum Sabe? Um sentimento de decepção Tipo, porra Não dá Cabeça quente A gente começa a xingar Os programas, né Os softwares Não tem O manual da Unity Em relação aos joints É muito abstrato Não tem Porra nenhuma prática, sabe? Uma coisa prática Pegar um cubo Uma bolinha E ficar chacoalhando Não serve pra bosta nenhuma, né? Enfim Uma coisa mais prática pra veículo Eu não achei nada Nada, nada, nada Nada No fórum da Unity Tem um monte de questões também Mas... Sem solução, assim Tipo, uma solução ou outra Meio parcial, sabe? Pior é que funciona em algum caso Não funciona em outro É... Eu já tive um comportamento Olha o tempo que eu levo pra testar o negócio Isso desanima demais Tá parecendo a Messias Essa porra Então, agora carregou Só que é o jeito que carrega Aí eu não sei porque Se eu vim aqui nesse ringle joint Só de eu marcar e desmarcar esse auto-configure aqui Ele vai acertar ali, ó Eu fiquei puto com isso Não entendi porquê, meu Tipo, agora, entre aspas, tá funcionando, né? A traseira A traseira dá muita chacoalhada quando eu viro Tem que aumentar a massa dela Mas se eu aumento muito a massa dela Aí começa a ficar pesado pra dirigir Eu não consigo pegar a velocidade pra nem bala Ficar bastando com uma merda Tem que aumentar o drag Colocar mais um zero aqui Não adianta bosta nenhuma O jeito é reduzir a massa, meu Da parte de trás, né? Aí eu consigo andar melhor Dá pra 250, né? Eu acho Algumas pessoas sugiram nos ativar a gravidade pra parte de trás Mas eu acho que ela não se comporta de forma muito realista Quando tá com a gravidade desativada Tipo, não vejo lógica, né? É um corpo rígido ali Que tem uma massa, tem um... Entre aspas, peso Teria que ter a gravidade marcada Não dá pra entender porquê Tem as Will Colliders, elas giram Tipo assim, na parte de trás poderia ajustar um script para os Will Colliders Sem a partir da direção Somente pra rotacionar o mesh de acordo com elas Mas eu não tava usando outro controle Eu fiz algo parecido Eu tentei com hinge joint Tentei com outros joints também Não consegui nada satisfatório Sabe? Tá uma merda Aí eu vou ter que atrasar um pouco a vontade de colocar articulado também Por conta disso Porque não tá legal Na hora que vai dar ré também fica uma tortura Olha, arrasta! Agora eu acho que é o drag mesmo, né? O zero nessa porra de drag aqui Era o drag Era o drag Então o drag tem que ser zero mesmo, será? O que é estranho é que quando eu coloco Coloco no no play Tipo aparece zoado É como se ele não tivesse reconhecido Eu tenho que marcar isso aqui e desmarcar Então as vezes eu fico pensando Em colocar um outro script aqui Fazer um script pra pegar esse componente Pegar essa opção e ativar e desativar ela em one time É, dá ati o jogo Não faz sentido Eu não consigo entender isso Tô perdidaço Se você tiver alguma dica Alguma forma aí De como fazer isso daqui Sei lá Coloco um agradecimento pra você aí Caso consiga Configurar o articulado com a sua dica Coloco um agradecimento pra você aí no game Mas Claro que Não é de hoje que eu me bato com isso daqui Eu tentei fazer isso daqui Quando eu tava editando o projeto mais tempo aí 2014 2012 13 Também sofri bastante Não consegui achar O meio eficiente de fazer isso ainda Tem um mandego Deixa eu tirar aqui Eu tinha só zerado drag e angular drag, né? Deixa eu voltar pra zero então Preciso de um PC melhor, mas tá foda Fazer isso daqui no Core i3 Olha o tempo que leva pra voltar, né? Voltar aqui pra 0 e 0 Vou ativar o mandego aqui Eu vou desativar esses dois pra não dar treta Pegar o mandego O mandego 2 O mandego não tá com o script do Edge Ele tá usando um script mais simples Que eu peguei num tutorial aí Nem que tá no Edge Então na parte da frente tem aqui o... O outro... Esse aqui não... O script de controle E a gente bugada Enfim, a parte da frente é indiferente A parte de trás é que vai coisar, né? Tem aqui o Ringle Joint Aqui a parte da frente Aqui o Anchor, né? Que é a outra posição Deixa eu achar ele aqui Eu tinha deixado desmarcado esse Auto Configure aqui Aqui tá meio fora as posições Eu acho que é só pegar essa parte aqui E arrastar ela pra trás mesmo Deixa eu ver se 4 Se acerta 0.4 6 X0 Ah, enfim, tanto faz aí Aqui tá marcado Use Spring, né? Mas eu tentei com aquele lá também Não consegui de jeito nenhum Esse daqui ele funcionou um pouquinho melhor Tá no Use Spring e Use Limits O Spring tudo em 0 Fazer as coisas sem entender o que tá fazendo é foda Pelo que eu vi na internet também Muita gente tá fazendo isso sem entender Tipo, funcionou e depois o pessoal alterou uma coisa E não conseguiu mais voltar Porra, não faz sentido isso Teria que ter um negócio mais claro sobre Pra que serve cada coisa dessa daqui, né? Parei que esperar, não tenho o que fazer Nesse daqui, no Mondego A parte de trás Eu coloquei um veículos trailer rodas Um script simplesinho Que eu fiz só pra ajustar O transform das rodas, né? Só pra rotacionar as rodas De acordo com a Wheel Collider Ô! Pera aí que eu tô gravando um negócio aqui Não dá Ah, não dá, meu Não dá, não dá, não dá Eu tô estressado com isso aqui Eu não vou me estressar com mais problema, não Ai, vamos lá, caralho Demora, 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 demora Puta, ainda... Ainda dá erro, ainda não Tô estressado demais e aí já não presta coisa Eu tenho que arrastar minha câmera que tava lá no outro pra esse daqui É uma bosta Eu vou pausar o vídeo e já já vou Vai ao jeito Minha câmera tá lá no outro e ela não vai pegar por causa disso aqui, ó É... Pegar aqui a parte da frente Câmera aqui, câmera, câmera, câmera Essa aqui Câmera Fazer assim, eu vou duplicar ela Vou arrastar ela aqui pra fora Pegar a base mundegum Campos Aqui, motorista Ajustar o que ela segue aqui No caso vai ser esse aqui Se der uma particularidade desse meu código Aliás, some o negócio aqui Que bosta Aqui, base mundegum aqui Vamos ver Eu vou pausar aqui e já volto Vamos lá, voltando Ah, trouxe que o veículo é errado, não acredito É... Vou ter que dar um backspace Ah, vai se fuder, chega Cansei Cansei, tchau Tá uma merda isso aqui Bom, vamos voltar aqui mais uma vez nessa porra Tem tudo aí Vou mostrar o mundego porque como eu falei no vídeo Vou mostrar pra não ficar faltando Vamos lá Pegar aqui É que ele tá funcionando mais ou menos Eu vou só dar o play e analisar ele aqui É, com os ônibus aqui Eu não vou ativar ele por aqui agora Agora eu vou... Vou ativar ele dando... A alternância de veículos Usando o tab mesmo Vou pegar aqui a minha câmera só Aqui na lista de veículos dela Aqui é o script que eu fiz pra alternar Target esse aqui E esse daqui, lista de ônibus Luz, base e edge Já tá com ele, né? Então beleza, já tá com esse aqui Vamos lá, só vou dar o play aqui E apertar o atalho que eu coloquei pra alternar pro mundego Aí vamos ver como é que ele tá aqui configurado Tipo, funcionou, mas também não funcionou tão legal Tem muita coisa ruim ali Eu tô mostrando um vídeo assim, sem edição Deixando meio longo Pra vocês verem como é o processo de criação na prática, né? Não é uma coisa assim, você dá dois, três cliques pra tá pronto Às vezes as pessoas vêm, principalmente os mais leigos ou mais... Que não manja muito assim, de computação De como funcionam as coisas por trás Do que você vê Então assim, você tem um pouquinho do dia-a-dia Do desenvolvimento Tipo, a gente passa estresse também Passa nervoso também Tudo é feito de alegria, né? Como eu falei, hoje eu tô desde as seis horas da manhã mexendo nisso Tipo, já tentei outros dias também Tanto de horas gastas Pra não ter chegado em lugar nenhum, tá foda Apertar backspace e ativo o mundego Agora dá pra gente analisar ele aqui Aqui o mundego 1 Tá de boa esse daqui Só... A massa dele aqui É definida nesse veículo simples Tá aqui... 3500 O mundego 2 Ficou vermelho aqui Pensei que tinha dado um aviso O mundego 2 a parte de trás Vem aqui pra cena A gente pensei que já funcionou de primeira Sem ter que marcar e desmarcar essa porrinha aqui, né? O negócio tá ali no meio Aqui eu não vou conseguir mover Tem que ser aqui no game O mundego 1 Veículo simples Ativar ele Que tá desativado o script de controle Deixa eu ver 4 fps aí complica tudo, né? Por que 4 fps que tá acontecendo? Deixa eu apertar o oísmo aqui Pra matar os aís Mas... Não aliviou bosta nenhuma Tem alguma coisa muito errada Eu não vou tentar achar o que que tá causando agora, beleza? Mas enfim, ele tá funcionando um pouco melhor do que aquele lá Você gira e ele gira certo Gira pro outro lado e gira certo Ainda não é tão realista pelo que eu vi Essa bosta desse ringle joint É... ele... Ele não vai tipo pra cima e pra baixo Eu não sei se eu... Eu tentei marcar aqui outro eixo Tipo marcar o X ou o Z Mas o efeito foi... Desastroso, né? Então no mundego o que funcionou Eu deixei assim Aqui a posição da âncora Aqui um somente no Y Esse uso Spring Que eu não sei que porra serve Pra que que é Não sei que tal Tem esses valores Tentei ler na ajuda lá Mas não dá pra saber Que merda que você faz Tem que estudar mais a fundo E é muito abstrato Tipo não tem um exemplo prático Né? Do que vai fazer cada um desses valores Enfim Esse limite aqui é o tanto que ele pode girar Um não tipo Menos 35 é um valor Razoável pra ônibus Se você aumentar esses ângulos aqui Menos e maior ali Ele vai fazer uma curva mais Né? Mais tipo carreta mesmo No caso de um ônibus articulado Não seria real Porque ele vai virar mais do que deveria Agora tá 40 fps Que louco aquela queda de fps Mas não faço ideia do que que aconteceu ali Pra 4 fps Realmente não faço a menor ideia Enfim Tá funcionando Acho que é o drag dele que tá zoado Embora tá pouco né Tá 0.1 só Tá quase nada Da frente tá 0 Cadê? Tá 0 ou 0.1 também É? O drag não é A massa da frente Eu deixei Cadê? É 3500 E a massa da parte traseira Tá 30 Eu tive que deixar menos Bem menos Se eu colocasse mesmo Tipo 3500 Zua Aí já começa a complicar E aqui ele tá desmarcado o use gravity Deixa eu marcar pra ver o que acontece Talvez dê uma melhorada Talvez dê uma melhorada Sei lá Aqui funcionou com a massa igual 3500 E 3500 Mas com aquele outro lá Que eu tô fazendo Com outro script do edge Não quis funcionar Aí eu fiquei perdidaço Enfim O mondego tá funcionando relativamente bem desse jeito Agora o outro não Então se funcionar assim pra você beleza É Mas Vai muito teste Se você conseguir achar uma configuração legal Por favor comenta aí depois Eu me passo os números que você usou Pra tentar aí fazer um negócio melhor E o que eu não gostei de usar esse ringle joint É quando você tá numa lombada Numa subida Que eu não vou ter nenhuma próxima pra mostrar Ele não vai no outro sentido Tipo de cima pra baixo Na articulação teria que fazer isso daqui assim Pra cima e pra baixo Tipo você pega uma valeta Ela vai dobrar fazendo uma espécie de um V Ou um circunflexo Tentei colocar nesses outros ângulos aqui Mas aí ficou estranho Tipo Gira o negócio Olha lá Ele gira Não tem sentido Eu não tô passando em valeta Eu tô reto Era pra ficar reto Mas aí ele muda conforme o ângulo que você gira Aí no Z ali também não tive Olha lá Aí ele já vai ficar torcido Que ele vai girar com relação ao eixo Z Então Isso daqui não tem nada a ver pelo visto Seria alguma outra coisa que eu não faço ideia do que é Enfim Isso daqui ainda vai dar muita dor de cabeça Eu já perdi um monte de dias tentando arrumar Tô atrás de tutorial Não acho de jeito nenhum Então se você souber fazer isso daí Por favor comenta aí Vai dar uma força tremenda aí nos projetos Mesmo que não fique tão realista Mas se ficar melhor do que a gente tá conseguindo até agora Já vai ajudar bastante Bom, isso aí eu vou encerrar o vídeo É só um desabafo Mesmo um pedido de ajuda Ao mesmo tempo em que eu compartilho algumas dicas aí De quando eu conseguir fazer isso aí que funcionar no Mondeo Vou parar aqui só pra mostrar como tá Pra mais uma última vez Então na parte da frente eu não adicionei mais componente extra nenhum Na parte de trás Tem que esperar Aqui ele tá desativado de boa É porque o ônibus padrão tá só aquele azul ali Na parte de trás eu deixei esse RingoJoint com esse daqui Esse daqui tá marcado os Spring No outro eu tentei marcar, tentei desmarcar, também não deu, né Enfim Muita raiva, muita raiva A única diferença desse daqui é na parte de trás Tá esse outro script aqui Que é um script simples que eu fiz É, eu peguei um script dirigível Peguei somente a parte que atualiza as rodas Pra ele não dar tração nenhuma Não dar controle nenhum Então somente atualiza as View Colliders Elas só vão girar arrastando, ó Basicamente bem simples mesmo isso aqui Né, você pode pausar o vídeo aí pra pegar Se você for usar Só pega aqui uma lista de Do Mesh e dos colisores Mantendo o mesmo índice pra cada um E aí ele vai atualizar aqui Pra atualizar a posação e a rotação delas Só isso, mais nada Né, ou seja No caso desse Mondego Ele não tem força nenhuma Aplicada na parte de trás Eu tentei usar isso daqui Naquele outro Mas também não funcionou Agora porque eu não faço ideia Bom, já falei demais Já, né Eu não vou ficar mais perdendo a cabeça tanto com isso Deixa passar um tempo Deixa passar a raiva Enquanto isso eu vou trabalhar nas outras coisas Trabalhar no busão normal Que tá funcionando bem Eu gostei bastante da física do Ed Ela não é assim também Tipo, tão realista No sentido de realidade De simulação tipo a MSI Mas já melhorou bastante o projeto O jogo vai ficar melhor aí com ela Mais pra frente quem sabe eu veja Alguma outra coisa mais própria Bom, é isso Valeu por ter assistido até aqui Dicas e Raivas e tutoriais Eu ia falar O MSI.com.br que é o site dedicado a molde de MSI O MSI daqui não tem nada a ver com a MSI Enfim É... é isso Sentimento de decepção Eu tô esgotado Eu vou agora beber alguma coisa Comer e descansar E sei lá Tá foda Bom, é isso aí Os trancos e barrancos do game vai sair Eu sei que são só apenas momentos Coisas ruins acontecem É nóis então Fui, valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau